Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Estou mostrando para vocês o que vou fazer para jantar, fazer coxinha, coxinha refogada. Aí aqui, ó, eu já temperei, ó. Coloquei alho cortadinho, coloquei um pouquinho de açafrão, um pouquinho de colorau e um pouquinho de chamechuva. Chamechuva, eu não sei falar direito o nome, tá? Aqui, ó, eu vou fritar a cebola, vou dar uma fritada nela, né? Um pouquinho de óleo. Mais coxinha, tá? Ó. Vou dourar. Olha, gente, já refoguei, ó, dourei, tá? Tá bem grandinho. Agora eu vou colocar a anca, tá? Agora, vou tampar e deixar cozinhar. Quando está nesse ponto aqui, ó, desligue, tá? Mas, se você gostar com o pautinho, você deixa, tá? Ó, pra mim já tá bom. Ui! Agora eu vou colocar a cebolinha, tá bom? Ó. Vou desligar aqui a cebolinha. Ó. Vou tirar uma pra vocês verem como que ficou, tá bom? Espero que vocês gostem do meu canal. Se gostar, deixa like, se inscreve e até mais. Do que vai ser minha janta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.